Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Ó, come em frente e vem ó, mas faça sempre o bem, que o bem volta pra você. E volta ó, muito bem. Vamos lá? E nunca esqueça de dar o joinha, hein? Tá aí demais. E se inscreve aí no canal, vem ajudar um pequeno canal a crescer. Vamos lá? Vocês já viram aí no título, né? Ó, o meu brinde que eu ganhei da Boticário. Fui buscar ontem. Como não deu pra eu gravar, aí... Hoje que eu estou gravando. Ó aqui, meu brinde. Ainda tá dentro do saquinho. Que é este aqui, o da promoção Nativo Spa. Ameixa negra. Com gotas purificadas de quinoa. Fui buscar 100ml, tem o fator e de ozônio. Decei, ó, de ozônio. Uma coisa assim. Do Boticário. Ameixa negra e estímulo e atração. É um arrepio que não passa. E é pele cheia de vida. Então, vamos reviver a nossa pele. Porque hidratar a nossa pele é deixar ela viva. Isso mesmo. Então, o hidratante, qualquer hidratante, Esse hidratante, outro hidratante deixa a nossa pele vigorosa, viva. Então, vamos reviver a pele. Revivar a pele. Ok? Então, esse é o vídeo. É a minha amostrinha que eu ganhei. Gostei. Eu estava desconfiada. Quando eu vejo essas coisas de brinde, De lojas grandes, assim, famosas, Eu fico desconfiada. Aí eu fico, vou fazer o seguinte, Vou me cadastrar e vou ver se eu pego. Peguei. Gostei. Quando eu vejo outras promoções de brinde, Eu vou lá. Vou me arriscar de novo. Vai que esse aqui seja o primeiro de muitos que vão vir. Né? Então, Esse foi o meu brinde da Boticário, Ameixa Negra, Da Nativa Spa. Vamos lá, né? Gostei. Já vem bastante. 100 ml É bastante. Ok? Beijo a todos. Se inscreve no canal E dá o teu joinha. Ok? Que eu, ó, Vou aproveitar E muito.